Gira em torno do movimento de libertação de Haidarobá, de 1948. Capture as lutas de Telangana e seu povo nos primeiros dias da independência para recuperar sua religião e identidade diante da opressão militar e política. O Durnah Ayana Red, membro do Comitê Executivo do Estado do Partido Beratia Ganata, na quarta-feira convidou a atriz de cinema Kangana Hanaut para lançar o trailer da versão em hindi do filme Razakar. Ele conheceu a atriz em Mambai para fazer o convite. O trailer da versão em hindi do filme Razakar será lançado em 10 de fevereiro, no Taj Hotel de Mambai, disse o Ed, o produtor. O filme também será lançado em versão télago e é sobre o jonocídio silencioso dos rindos, durante o regime de Mio Asma na Alicão, o sétimo nizão do antigo estado de Haidarobá. Ele traça as atrocidades dos Vazakar, sob a liderança de Qassim Razvi, disse um comunicado de imprensa na quarta-feira. O Durnah Ayana Red, membro do Comitê de Alamo em progressista dos Vazakar, emagre atriz de Mio Asma na Alicão, o sétimo nizão do armário de Mio Asma na Alicão em 1920, o sétimo nizão do filme Razakar. O Durnah Ayana Red, membro do Comitê de Alamo em Beratia Ganatenggou, a partir de 4 horas przed – 7 horas. O Durnah Areia Amais, disse o que o Rosado Anotinão dizia gata, na sua carência de Quartal, se atriz de Alamo em unexpected uíncia de Aqa Tempo, a partir do filme Runy rise-ricλέ taxpayers de Boca II, estava em bom. Obrigado.